O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é! Título deste episódio, o sal da vida numa colher e na rebaldaria. A questão é, gostam de comida salgada, mas não querem comer sal, pois não faz bem à saúde? O Japão tem a solução. Eu não sei se vocês viram isto, isto é muito moderno, é muito inovador. Os japoneses inventaram uma colher, feita de plástico e de metal, que funciona com uma bateria recarregável, e o que aquilo faz é, quando a pessoa aproxima a colher da boca com a comida, seja sopa, seja outra coisa qualquer, há uma correntezinha elétrica que passa por ali e concentra moléculas de iones de sódio na ponta da língua e simula sabor salgado. Espera aí, mas a comida não está de facto salgada. Sem que a comida não está salgada. Nenhum sal está envolvido neste processo. É só tecnologia e, ao mesmo tempo, uma espécie de truque que essa tecnologia faz no nosso cérebro. Então a pessoa está a comer uma coisa em soça, mas sabe-lhe salgada no momento em que entra na boca, por causa da colher. E parece que, de acordo com pessoas que já experimentaram isto, é surpreendentemente eficaz. Isto, no fundo, é o equivalente dos e-books, mas ao nível do sal. Os e-books também não têm existência física, mas conseguimos lê-los num leitor de e-books. Esta colher é uma espécie de combo ou de kindle do sal. Eu adorava ter estado na reunião que deu origem ao produto. Temos que acabar com isto. O sal faz mal. Está bem? Mas eu gosto da minha comidinha com uma pitadinha de sal. É pá, vou inventar uma colher de sódio, pá. É verdade. Isto é o chamado e-sal. E desta forma, uma pessoa consegue sentir o sabor do sal sem correr riscos de que lhe suba a tensão arterial. Isto é incrível. Mais incrível ainda, o utilizador pode regular o nível de salgado na colher. Está giro. Isto é incrível. Tem como se tivesse a temperar a comida. Ou seja, provamos. Se ainda estiverem soça, basta só regular o nível de intensidade. Diz que a colher tem 4 níveis de salgado. Isto é fascinante. Se isto se espalha pelo mundo, a indústria do sal está em perigo. O inventor disto é um senhor chamado Homei Miyashita, que tem dedicado a sua vida a esta temática. Anteriormente, eles já tentaram fazer o mesmo, criando um protótipo de pauzinhos que fazem este mesmo efeito. Mas parece que os pauzinhos nunca foram postos à venda, porque aparentemente não eram tão eficazes como esta colher. E é também ótimo para quem tem saudades de cabo verde e não pode lá estar. Bravo. Sal. Claro. Bom. Bom, fui investigar. Cada colher custa quanto? 120 euros. Bolas. Veja lá. Venha ao sal. Epá. Por amor de Deus. 120 euros. Será a colher mais cara que uma pessoa compra na vida, não é? Sim, sim. Agora, inventem uma também para doces, que simula açúcar na língua sem que a pessoa... Nem que a pessoa tenha com uma esfera ao vivo. Porquê que uma pessoa... Agora que eu penso dizer que mais não sei se é saudável com uma esfera ao vivo. Não. Não façam isso. Não tentem isto em casa. Não, não, não. Já estavam tantos e tantos ouvintes com pedaços de esfera ao vivo na mão. Exato. Afinal. Pá, mas fiquei fascinado com esta colher. Mas talvez o preço justifique. É uma tecnologia muito nova, muito avançada, não é? Sim. Depois com o tempo, se massificar, depois tende a baixar o preço. Agora, quantos de nós é que temos nesta altura a certeza de que aquela colher vai para uma gaveta e não sai de lá? Ah, mas isto é... Tens essa teoria no que toca a gadgets elaborados. Tudo certinho. Qual que foi o último que eu vos falei e que tu disseste logo? Sabes quantas vezes vais usar isso? Zero. Sim. Ah, já sei o que era. É que é certinho. Era o copo com cereais e leite. Ah! O leite e os cereais estão separados. Mas essa conversa foi tida entre nós em WhatsApp. Pois foi. Não foi em rádio. Como é que foi? O quê? Existe isto. Há um copo. Foi inventado um copo que tem um compartimento no meio para os cereais e à volta tem outro compartimento para o leite e tu emborcas aquilo e entra-te na boca. O leite e os cereais estão sempre estalizos porque nunca estão em contacto com o leite. Aí você encontra-se na tua boca. Os cereais estão secos. Mas o leite entra ao mesmo tempo que eles. Está bem, mas eu quero... Mas falámos sobre isso. Aquilo que eu quero é que o cereal já esteja previamente molhado. Não muito. Pois. Ou seja, tens que saber quando pões o leite e o cereal quantos segundos é que podem passar até começar a comer. Não podem passar nem de menos nem de mais. Claro, claro. Vocês levam isto muito a sério. Física quântica. São detalhes incríveis. Mas eu, ainda assim, adorei esta invenção. Mostrei esta invenção no nosso grupo do WhatsApp e o Vasco disse. Sabes quantas vezes vais usar isto? Zero. E de facto, tendo a concordar. Sabe, porque o que iria acontecer era irias usar uma tigela. Se calhar. Que é uma grande invenção. Não foram os japoneses, mas é uma tigela. Deitas lá para dentro o leite e os cereais e comes. Muito bom. Bom, e agora vamos falar de pessoas que na intimidade dizem o nome de outra pessoa em vez da pessoa com quem estão. Ui. Eu acho que já contámos casos destes nesta rubrica e todo o mal-estar que isso provoca. Eu acho que nesta rubrica já falámos basicamente de toda a experiência humana, não é? Tudo. Mas continuamos a ser surpreendidos pelos caminhos sinuosos pelos quais a experiência humana segue. Reparem nisto. Um rapaz de 28 anos foi para o Reddit desabafar sobre algo estranho que acontecera nessa manhã quando ele e a namorada estavam na cama, o ambiente aqueceu e eles levaram a cabo a ação marota matinal. Diz ele, estava a correr tudo bem, quando a minha namorada me começou a chamar Ben. E eu não me chamo Ben. Não, se calhar ela estava a dizer Ben, Ben. Ah, era uma avaliação. É uma avaliação. Isto é na América, creio que não. Ah, não. Olha agora. Não se diz da mesma maneira. Ah, não. Não, não, não. Ben em inglês não é Ben? Não é Ben. Não. Agora que vim dos Estados Unidos é que me revisas. Estava lá nas diversões. Isto é muito Ben. Isto é muito Ben. Isto é muito Ben. Isto é Mandanga-Russa realmente é Ben. Bom, o que é que se passa? Passa-se que ela na altura começa a gritar. Dá-me tudo, Ben. Ah, aí já estão a falar tantas partilhas. Não, não, não. Estava a perguntar. Ben, tudo bem? Tudo bem? Estava na altura a perguntar se o rapaz estava... Mas ele ainda não, porque ele estava numa de date quase tudo. Ainda não estava... Sim. Continua. Isto é lindo. Isto parecia uma jam session de jazz. Mas má. Isto nós fizemos foi equivalente a... Sim, sim. Bom, ela diz dá-me tudo Ben. Depois faz uma ligeira pausa e diz Ten. Dá-me tudo Ben Ten. Ben Ten. Gostas da Gwen? Não gostas Ben Ten. E é nesta altura que eu penso que talvez seja útil explicar quem é Ben Ten para as pessoas menos atentas a desenhos animados. Ben Ten é a personagem que dá o nome a uma série do canal Cartoon Network. E o Ben é um rapaz de 16 anos que usa um relógio com poderes especiais. Relógio esse que é capaz de o transformar em 10 criaturas diferentes. E a Gwen é outra personagem da série Ben Ten. E ela tentou então levar isso para esse universo. Diz o rapaz. Quando tudo terminou, a minha namorada estava super envergonhada e assumiu que desde miúda que adorava o Ben Ten e que apesar de ser uma personagem animada foi a sua primeira paixoneta da juventude. Agora a questão é, o rapaz não sabe se compreste a história. E porquê? Porque, se se lembram, ele diz no depoimento inicial dele, ele diz que ela gritou dá-me tudo Ben e que depois fez uma pequena pausa e só depois acrescentou Ten, dá-me tudo Ben Ten. Pois, pois. Então o receio dele é que na verdade exista um Ben real que não tem nada a ver com o desenho animado, que ela se apercebeu no momento do erro e que a única maneira de dar a volta à situação foi acrescentar um Ten a seguir. Dá-me tudo Ben. Ten. Ben Ten. As coisas não ficaram Ben. Não, não ficaram Ben, claramente. Se foi isto que aconteceu, é absolutamente espetacular que ela tenha tido esta clareza de espírito naquele momento. Mas infelizmente, a única coisa que lhe ocorreu para salvar a situação, numa pesquisa à velocidade da luz por todos os Bens da cultura popular, foi chamar pelo Ben Ten em pleno ato físico do amor. A verdade é que não há muitos Bens, eu estive a investigar sobre isto, não há muitos Bens na cultura popular. No Star Wars, o Obi-Wan Kenobi, o mestre Jedi, vive disfarçado com o nome Ben. Ela podia ter ido por aí, dá-me tudo Ben Kenobi. Venha de lá, é sabre de luz. Venha de lá, é sabre de luz. Sim, sim. Talvez mais... Mas saiu-lhe Ben Ten. Talvez uma das personagens mais improváveis de serem referidas num momento quente de intimidade. Ou então, o que ela diz é verdade, e sempre teve uma paixoneita pelo Ben Ten, mas... É improvável. É uma mulher com quase 30 anos. Olha, estou aqui a ver. O Ben Ten tem uns olhos verdes bem bonitos. Sim. Não é a coisa mais natural do mundo para uma mulher adulta gritar o nome de uma personagem animada infantil sobre um rapaz que se transforma em criaturas, usando um relógio. E por isso, ele foi às redes sociais buscar conselho. E há pessoas que o aconselham... Que é, aliás, o melhor sítio. Claro. Há coisas... Há bom senso, é o que há mais. Há pessoas que o aconselham a abraçar a ideia de que ela possa ter, de facto, um fetiche sobre Ben Ten. E há uma pessoa que lhe diz... Compre-lhe uma lingerie inspirada na série. Como se fosse fácil encontrar a lingerie. Há muito por um Ben Ten, como sabemos. Partido, claro. Do card do network. Claro. E esta pessoa diz... E usa um relógio durante o amor, no qual vais tocando sensualmente de vez em quando, para te transformares numa criatura. São pessoas também... Puxa, exatamente. Ou então faça um teste simples. Compre um peluche do Ben Ten. O ponha na cama. Se a reação dela for... Quem é este? Está explicado. Lá está. Outra pessoa diz-lhe que ele verifica se ela tem produtos do Ben Ten. Se tem um wallpaper do Ben Ten no telemóvel, por exemplo. E se assim for, ela pode estar a contar a verdade. E se tirar em partido disso, pode ser mágico. Diz esta pessoa. Eu acho que ela disse Ben por acidente. E encontrou esta explicação em cima da hora. Agora, para a justificar, é normal que ela comece a aparecer com imensas coisas do Ben Ten. Sim, que até agora nunca apareceram. Que até agora nunca apareceram. Mesmo que não goste. Mas o rapaz está mesmo com o polegar atrás da orelha por causa da pausa que ela fez. A pausa é a que deu cabo dele. Dá-me tudo Ben. Pausa. Ten. Ben Ten. Dá-me tudo Ben. É mais fácil se for. Dá-me tudo Phineas. Pois é. Dá-me tudo Phineas. Estou a imaginar uma coisa a acontecer em Portugal. Assim. E uma mulher no calor da paixão chamar Zé a um tipo cujo nome seja Francisco. Ai tão gostoso Zé Gato. Zé Gato. Quem és tu Zé Gato. Ai tão bom Zé Gato. E depois falei cara. Sempre tive um fetiche pela personagem do clássico policial da RTP dos anos 80 Zé Gato. Pois. Agora com personagens de séries infantis não sei bem o que poderia ser em Portugal. Só se uma senhora tivesse um caso com polícia e no meio do calor da paixão com o namorado desatasse aos gritos. Dê-me tudo senhor guarda-seródio. Dê-me pá. Guarda-seródio dos amigos de Espar. Sempre tive uma paixoneira por guarda-seródio. Só se fosse uma coisa tipo dá-me tudo para o pecho. Essa frase. Meu Deus. Ben Ten. Podia até haver personagens de desenhos animais que pudessem de alguma maneira tu relacionares com esse universo. Mas não é impossível. É pá. O Ben Ten. É pá. Não há nada. Não há. Eu em miúto tive uma paixoneta como vocês sabem pela Julieta do Darte à Cães. Ah quem não? Claro. Só que se tratava de uma cadela. Claro. Também não precisas tratá-la assim só porque ela não te ligava nenhuma. Pois foi. Foi desagradável. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Eleca.